Fala gente, beleza? Vídeozinho novo pra vocês, mais um vídeo da série do Ambiente Intensivo com o Jolly. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a introdução à caixa de transporte, tá? Jolly não utiliza a caixa de transporte, nunca entrou numa caixa de transporte. Ele até tem uma toquinha lá na casa dele, aquelas casinhas que normalmente vem de pet shop que não tem portinha, mas muito pouco interesse, então praticamente não utiliza, tá? Qual que é o grande lance da caixa de transporte? A caixa de transporte a gente consegue trazer um local privado pro cachorro, sabe? No local íntimo dele, no qual ele consegue relaxar, no qual ele consegue descansar. Isso é muito importante pra que os cães tenham equilíbrio na vida deles, tá? É bem parecido com o nosso quarto. A gente pode morar numa casa enorme, pode morar num condomínio super massa, mas quando a gente quer tirar aquele cochilo, aquela soneca boa, a gente gosta de ir pro nosso quarto, fechar pro nosso quarto e ainda assim deitar num lugar restrito que é a nossa cama. É assim que a gente aprendeu ao longo da vida, ter um momento de relaxamento, ter um momento que você desliga do mundo pra que você possa se recuperar e descansar, certo? A caixa de transporte é a mesma coisa que os cães. Pro Johnny em si, o que vai ajudar pra ele? Os donos têm um pouco de dificuldade pra sair, tá? Então vira e mexe, ah, vamos jantar, vamos no cinema, vamos isso, isso é um relato deles, tá? Que eles têm dificuldade. Então pra que isso possa acontecer, eles precisam gastar a energia do Johnny, o Johnny tem que ficar acabado pra que aí sim ele saia com o tempo contado pra que volte e dê tudo certo. Se não, o Johnny começa a latir e começa a pontuar, tá? Isso não quer dizer necessariamente que o cachorro tem ansiedade de separação, tá? Mas sim, é uma ânsia, é uma dúvida do que fazer diante das coisas que tá acontecendo na casa deles. Quando é que meus donos voltam? O que eu preciso fazer? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Tudo isso gera agitação, gera a ânsia do cachorro e o cachorro não sabe como agir e vai agindo de uma forma mais natural possível, localizando, destruindo alguma coisa e por aí vai, tá? Mas não necessariamente é um caso de dependência emocional. É um cachorro que necessariamente precisa estar diante dos donos, tá? Por quê? Porque acontece deles conseguirem sair, mas por um tempo curto, tá? Então a caixa pode facilitar pro Johnny justamente isso. A partir do momento que ele utiliza a caixa ao longo do dia, né? Seja pra dormir, seja em algum momento de descanso, quando a gente direciona ele pra caixa, ele já sabe o que ele precisa fazer, tá? Então fica mais fácil de quando ele tiver que ficar sozinho, ele ser direcionado pra caixa, o que ele precisa fazer? Nada, eu relaxo até meu dono chegar. Mas claro, isso precisa criar um tempo de duração, isso precisa criar um uso muito contínuo, isso tem que ser um uso no qual não serve como castigo pro cachorro, e sim como de fato local seguro, privado, no qual ele pode descansar e desligar as coisas ao redor. Receber visita. Ele tem dificuldade pra receber visita, ficar um pouco mais reativo. Tem por que criar esse clima constantemente, toda vez que chega uma visita, bota a guia no Johnny, segura, controla, fala com a pessoa, aquele salseiro é o que ninguém quer quando chega a visita. A caixa de transporte pode ser um facilitador nesse processo, tanto pro Johnny quanto pros donos, tá? Mas pra isso, precisa fazer uma introdução do caixa de transporte bem bonitinho. O cachorro sabe entrar e sair, o cachorro sabe que a porta vai fechar, sabe o que fazer lá dentro, e tudo isso é trabalhado com tudo na vida dos cães de forma gradativa, tá? Então hoje o que eu quero é simplesmente colocar ele na caixa, tirar ele na caixa, colocar ele na caixa, tirar ele na caixa, comece a criar umas restrições. Ainda estamos no primeiro dia de treinamento intensivo, então ele não responde muito bem pra mim, os comandos que ele já sabe, bem ou mal senta ele sabe, mas ainda não responde tão bem. Precisamos ensinar o data, mas tudo isso precisa acontecer paralelo aos aprendizados que ele precisa ter, tá? Pra que no Bang todos os cães dormem na caixa a partir do dia 1. Então hoje eu preciso introduzir a caixa pra ele, pra que ele possa descansar tranquilo à noite. Pode ser que ele reaja de noite por conta da caixa de transporte que não está acostumado? Sim, por isso que eu vou fazer ao longo do dia a introdução, utilizar ao longo do dia com ele em alguns momentos, pra quê? Pra que ele entenda o que acontece, pra que ele entenda o que ele precisa fazer, né? E que a noite fique mais fácil. Onde vai ele ficar na caixa? Normalmente aqui no Bang os cães ficam num quarto separado, com ar-condicionado, pra deixar um clima mais gostoso e propício pra que eles tenham uma noite tranquila. Se eu vejo que o Johnny está tendo dificuldade nesse processo, absolutamente eu vou colocar a caixa de transporte no meu quarto. Por quê? Porque se ele se acordar, se ele se perder no meio da noite, é muito mais fácil eu me comunicar com ele, estando perto com ele, do que ele em outro corpo, tá? Tudo é uma análise. Tem cachorro que entra na caixa, a gente acha que o cachorro não vai gostar de caixa, ele entra de primeira, tem cachorro que trava e morre de medo, e por aí vai. Tudo é um processo de ensino pros cachorros, tá bom? E é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Só como eu falei, o principal objetivo é que o Johnny entra e saia da caixa. Ou seja, ele entra, consegue sair, e ele começa a ter na cabeça dele, tipo assim, cara, isso aqui não é tão ruim. Muitos cães veem a caixa como algo duvidoso, principalmente com aqueles cães seguros. Ou seja, eu não vou entrar aí. Não sei o que isso vai acontecer comigo, eu não vou entrar aí. Então ele já tem uma barreira antes de entrar, mas após o momento que eles entendem, sabem que não tem problema nenhum, super se adaptam a isso, tá? Como eu gosto de fazer a introdução? Sempre com pressão e relaxamento de guia. Esse é um dos motivos do qual a gente trabalha bastante os equipamentos dos cães. Eu não quero ser dependente de comida. Ah, Thiago, mas meu cachorro super gosta de comida, tudo mais. Dependendo de como o seu cachorro reage durante as situações, ele vai ignorar a comida. E se você não tiver um mecanismo que funcione independente do estado emocional que o cachorro está, talvez você não tenha tudo que você precisa ter do cachorro em determinada situação, tá? Então, por exemplo, muita gente erra aqui do tipo Ah, vou botar comida na caixa para ver se ele se interessa. Você começa a criar na cabeça do cachorro dúvidas do que a caixa representa. A partir do momento que você diz que ele precisa entrar, precisa sair, o que ele precisa fazer lá dentro, ponto final, não traz osso, não traz banqueiro, tem gente que ainda tira a parte de cima para o cachorro se adaptar, tira a portinha. Quanto mais barreiras vocês criam, gente, mais dúvida para o cachorro pode ter. É melhor a gente facilitar para o cachorro. A caixa de transporte é isso, a porta é isso, você precisa entrar, sair, deitar, dormir e ponto final. Você tira um leque de possibilidades do cachorro, tá? Então, eu não gosto de ficar jogando comida dentro e o cachorro buscar, porque na hora que você fechar a porta, o cachorro atender, ele não vai querer buscar mais um peito, porque ele sabe que a porta vai fechar. Então, você fica mascarando o que de fato o cachorro tem que fazê-la dentro. É muito mais fácil você entender com que cachorro você está lidando e agir na melhor forma possível para ele. Tá errado jogar comida, Thiago? Não, não está errado. É a forma que eu faço, o que eu prefiro fazer com os cães, para que eles entendam o que precisa fazer. Certo? Então, vamos lá. Eu vou vir para cá. Aqui, o Johnny já está entendendo sobre pressão e relaxamento. A guia vai entrar com pressão aonde? Direção da caixa. Tragou, Thiago? Forço? Não precisa. A introdução é justamente isso. Tenha calma. Eu sei que ele vai entrar. Não precisa ser de primeira. A gente dá mais uma pautinha. Vem, Johnny. Caixa. Yes. Good boy. A gente vai longeando. Massa. Vem, Johnny. Travou. Vamos voltar. Quantas vezes for preciso. Vem, Johnny. Caixa. E entrou. Aí ele sai. Maravilha. Não tem problema. Não estou na parte da porta. Vem, Johnny. Caixa. Travou. Thiago entrou. Agora não quis entrar. Meu Deus. Será que ele está com medo? Não tem problema. Travou mais cedo. Beleza. Então a gente faz mais movimento. Vem, Johnny. Yes. Caixa. Good boy. Vem, Johnny. Muito bem, menino. De novo. Caixa. Travou. Vamos de novo. Quantas vezes for preciso. Vem. Caixa. Yes. Entrou bem a parte. É isso, gente. A introdução é isso. O cachorro não vai te mostrar. O cachorro não vai te mostrar o que você quer. De primeira. Vem. Caixa. Yes. Good boy. Quantas vezes for necessário. Caixa. Maravilha. Vem. Yes. De novo. Agora eu corrijo porque ele quer morder a guia. Ele tem esses costumes. Eu corrijo. Vem. Yes. Vamos. Caixa. Bota a bundinha dele para dentro. Assim, olha. Não é para chutar o cachorro. Só facilitar. Muito bem, Johnny Bravo. Vem. Aham. Pressãozinha, olha. Ele quer jogar para trás. Ok. Voltinha. Vamos, Johnny. Caixa. Uhul. Muito bem. Aham. Vem. Caixa. Vai travando. Normal. Vem. Caixa. Desce. Yes. Muito bem. Então, você vê que ele está criando formas que ele sempre usou de tipo resposta aquilo que não está muito a favor. Ah, sobe em mim. Ele trava. Normal. O Johnny é assim. Caixa. O Johnny é assim. Desce. Então, não adianta eu querer mudar isso no primeiro dia. Vem, Johnny. Caixa. Maravilha. Vem. Tom. Yes. Desce. Yes. Vem, Johnny. Caixa. Caixa. De novo. Caixa. Aí, agora, eu tenho barreira. Fecha a porta. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem, Johnny. Muito bem, Johnny. Aham. Yes. Caixa. Vem. Yes. Caixa. Agora, eu perdi um time só. Mas é isso. Vem. Uhul. Travou. Desce. Yes. Come. Uhul. De novo. Ó, vem. Caixa. Yes. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, Johnny. Good boy. Come. Caixa. Opa. Vem. Bem. Yes. Caixa. Yes. Um, dois, três, quatro, cinco. Good boy. Vamos, Johnny. Caixa. Yes. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, Johnny. De novo. Vem. Caixa. Caixa. Vai. Uhul. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Come. Caixa. Yes. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Repete, repete, repete. Agora, o que a gente vai criar nele? Não é porque a porta abriu que você vai sair correndo. Você vai sair correndo. Você vai sair da caixa quando eu te chamar. Então, você vai estar trazendo um limitador para ele. Porque não adianta colocar o cachorro na caixa se o cachorro não vê a hora de sair. Tá? Ou seja, abre a porta. Se ele tentar sair, fecha. Um, dois, três, quatro, cinco. A porta aberta. Vem, Johnny. Good boy. De novo. Vem. Caixa. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem, Johnny. Good boy. E aí, a gente vai. Ah, ele travou. Ele recomeça. Vem. Caixa. Yes! Aqui, o ideal para vocês que estão trabalhando com seus cães, é você pedir deita para o cachorro e ele deitar. Certo? Como eu falei, é o primeiro dia, eu não tenho muita relação com ele, não tenho muita conexão, estamos criando essa conexão. Não adianta eu ficar pedindo para o Johnny deita, 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 deita. Certo? Então, o que eu faço? Volto ele sentado e quando eu, depois de mais treinos, né, mais repetições, o que que eu vou fazer? Como eu não tenho deita, eu vou sentar aqui do lado dele e fazer com que ele complete o exercício que é relaxar dentro da caixa. Tá? Isso pode demorar uma hora, pode demorar duas horas, três horas, mas eu preciso que o Johnny chegue ao consenso, minimamente, de que aqui é um local para relaxar. Se o cachorro está ansioso, se o cachorro está brincando, está fazendo o diabo a quatro aqui dentro e você simplesmente tira e não termina o exercício como de fato ele tem que ser executado na vida real, que é um momento de relaxamento, você vai criando esse mecanismo do cachorro. Quanto mais eu tumultuo na caixa, mais rápido eu saio dela. Tá? Ó, se você reparar, ele está com a portinha mexendo na portinha. Porque, obviamente, não estamos deixando essa etapa ainda da duração. Eu ainda vou fazer mais repetições com ele, para que de fato ele não crie esse mecanismo. Então agora ele bateu na portinha, agora ele começou a vocalizar. Ah, vamos tirar. Não. Você vai reforçar justamente esse comportamento. Tá? Então assim, continue o exercício. O cachorro precisa relaxar. Vou deixar ele aqui parado, espere ele completar o exercício. Tá? Ou seja, ele quer sair, ó. Ah, ah. O que ele quer é sair, mas o que eu quero é ficar lá dentro. Como é que a gente faz? Entendeu? Vamos criar a duração desse exercício. Tá? Mas é como eu falei. O Johnny não está no momento ainda de fazer a duração na caixa. Ainda tem bastante coisa para trabalhar com ele ao longo do dia, para que ele fique mais cansadinho, mais propenso a querer relaxar, para que de fato depois a gente faça o exercício de duração. Estou comentando com vocês porque a maioria das pessoas tem isso. Ah, meu cachorro fica vocalizando, meu cachorro fica latindo, meu cachorro fica cavucando na caixa, batendo na portinha. Vai lá e te resolvi tirar. Quando você tira nesse sentido, o cachorro começa a se associar a quê? Fazendo todo esse cenário, ele tende a sair mais rápido. Tá? Nem sempre a introdução de novos exercícios, novos hábitos, novas condutas vai ser fácil. Para você e para o cachorro. Traz desconforto. Para um cachorro que sempre decidiu o que fazer o dia inteiro, ficar dentro de um espaço aprendendo a relaxar é difícil. Entendeu? Aham. É essa parte. Mas é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, gente. A introdução da caixa de transporte não é algo de outro mundo, tá? Existem cães que travam, existem cães que vai super de boa, mas tem que saber como fazer. Tá? Não forcem seus cães. Faça várias vezes como foi feito aqui para o Johnny, que mais cedo ou mais tarde ele entra e aí você começa a construir. O fato de entrar e sair não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é o cachorro entender que aqui dentro é um local super bacana, super seguro para ele relaxar. Isso é um processo mais longo do que eu entrar e sair. Mas tem que começar de algum lugar. Certo? É isso, gente. Depois eu mando mais vídeos para vocês do Johnny. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida sobre caixa de transporte, qualquer coisa, deixe nos comentários que a gente faz um vídeo para vocês explicando. Se você não segue ainda o nosso canal, comece a seguir aí que você ajuda bastante a gente. Fechou? É isso, gente. Bora!